Voltei para Curitiba e conheci o Manuel Carlos Caran, que foi o melhor chefe que eu tive, saudoso também, sinto muita falta dele. E ele fazia o Jornal da Educativa, o Jornal Estadual. Ele estava começando o Jornal Estadual da Educativa na GW, que naquela época a gente produzia o jornal na GW. Mandava daí para a TV. Mandava a fita para a TV, que era a fita beta. E a fita lá, o motoqueiro levava a fita beta, entregava na TV e estava lá o jornal. O apresentador era o Carlos Kleina e um time bem legal, que era o Giovanoni, que era um dos editores, e o Caran, que era meu editor-chefe. E o Caran me chamou num canto e falou assim, posso te pedir uma coisa? E eu tinha acabado essa ideia de RPC, tinha dois dias. E eu estava com o cabelo Chanel, aquele padrão globo que eles exigiam naquela época, né? As pessoas de blazer. Hoje eu tenho blazer, mas não é por isso, porque é um blazer diferente. É que a gente exige também esse padrão de beleza e qualidade, viu? Veio uns maltrapilho aqui, os amigos meus. Sei como é que é. E aí o cara me chamou num cantinho e falou assim, posso te pedir alguma coisa? Eu falei, pode. Ele falou, deixa o cabelo crescer. Eu falei, nossa, mas eu acordava às cinco da manhã para fazer escova no cabelo, Chanel e tal, me maquiar toda. Ele falou assim, deixa o cabelo crescer, esquece tudo que você aprendeu lá, porque aqui a gente vai fazer tudo diferente. Ele falou. E vamos em frente. Eu falei, vamos. Cara, eu fiz as matérias mais legais que você possa imaginar, assim, Antino. Eu fiz treinamento da SWAT em favela, me arrastar no chão junto com os caras, sabe? Tipo, eu fiz voo com a Força Aérea Brasileira, saltando de paraquedas. E na RPC, na Globo, a gente tinha uma ordem, né? Que, assim, seguia um padrão que a gente não podia se envolver nas matérias. A gente tinha que, sim, tudo bem, ser imparcial é não dar a sua opinião, né? Mas a gente não podia participar. Uma vez eu fiz uma matéria que eu estava lá no meio das pessoas na balada e falei no meu texto, né? Balada. Oh, mas você não pode falar balada. Eu falei, mas por que eu não posso falar balada? Se a Ana Paula Padrão apresenta o Jornal da Noite, ela se chama Ana Paula também, e ela pode falar balada. Então, assim, sabe? Tinha umas coisas que, para mim, eu não conseguia seguir aquele padrão. Mas aí eu fui trabalhar com o Caram e ele quebrou todos os padrões, assim, né? Primeira coisa, já mexeu no visual. Primeiro, já mexeu no visual. Segundo, falou, você vai ser quem você é ali, para mim, mexendo no meu visual. Ele falou, você vai ser quem você é. Você vai fazer o que você quiser dentro da matéria. Se você tem que participar, mostrando como que é um treinamento, você vai participar. Se você quer mostrar a sensação de um cara que está pulando de um avião, você vai mostrar. Entendeu? Então, assim, ele me deu essa autonomia e eu acho que aquilo me, sabe? Aquilo me tirou um peso, um... Tudo que eu vivi na RPC foi incrível. Como que a tua família viu tudo isso? A minha família? Como que a tua família viu? Então, minha família... Toda essa questão do jornalismo, tá aqui, não sei o quê. Minha família não é da comunicação, tá? Minha família... Meu pai é engenheiro civil, a minha irmã é engenheira. Meu pai é engenheiro rodoviário, né? Ele constrói estrada. A minha irmã é engenheira civil, constrói casa. A minha mãe é professora de geografia e fez, depois de mais velha, ela fez biblioteconomia. Porque ela ama bibliotecas, arrumar, deixar, tipo, os livros lá fáceis. Ela ama ler. E, assim, isso também já é de família, porque eu tinha uma outra tia-avó também que era bibliotecária. Uma tia, irmã da minha mãe, que também era bibliotecária. Caraca. Então, assim, elas tinham mais a ver com a comunicação, com o jornalismo. Mas o meu pai e a minha irmã são totalmente da área técnica, eles são, né... E você constrói histórias. E eu construo histórias. Tanto é que eu fiz uma série de documentários que era justamente isso. para uma construtora, que se chamava Construtora de Histórias.